Youtuber foi responsável por tiros na sede da empresa. Ministério Público tá investigando a vivo. Apple Pay chega ao Brasil. Zenfone 5 ganha data de lançamento oficial. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Na tarde de ontem, o escritório do YouTube, que fica em São Bruno, lá na Califórnia, virou palco de um tiroteio que deixou três pessoas feridas e uma morta. A vítima fatal foi a própria atiradora, que cometeu suicídio, supostamente depois de perder a monetização do seu canal. De acordo com a família, a atiradora, identificada como Nassim Najaf, acusava o YouTube de impedir o seu canal de crescer, o que fez com que a criadora de conteúdo nutrisse um ódio contra a empresa. A atiradora, que, de acordo com as autoridades, teria cerca de 30 anos de idade, invadiu um refeitório do YouTube e usou uma pistola para atingir três pessoas e depois se suicidar. Ela gerenciava diferentes canais no YouTube, nos quais falava sobre cultura, veganismo, religião e questões culturais, além de exibir trabalhos artísticos. Em um site relacionado aos seus trabalhos, ela afirma que a Google estaria filtrando seus canais em buscas relevantes como forma de desencorajar sua produção de vídeos sobre crueldade animal, saúde e ciência. As mudanças no sistema de monetização, que foram aplicadas no começo desse ano, também teriam atingido alguns dos seus canais. Segundo o pai da atiradora, ela odiava a empresa e a acusava diretamente de não pagar por suas produções, no que, segundo ele, motivou o ataque realizado nesta terça-feira. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instaurou uma investigação para averiguar um possível uso ilegal dos dados pessoais dos mais de 73 milhões de usuários da operadora Vivo. Em nota, a empresa comentou que cumpre rigorosamente a legislação vigente e que as informações dos seus clientes não são, em hipótese alguma, transferidas ou compartilhadas com anunciantes. Os dados teoricamente compartilhados incluem perfil, localização geográfica, navegação e locais frequentados pelos clientes da Vivo. Essas informações eram compartilhadas com anunciantes do Vivo Ads, uma plataforma de marketing para a telefonia móvel da operadora que visa aprimorar a oferta publicitária de produtos que tenham apelo a grupos específicos. Para o MP, o problema é que os usuários não têm o poder de impedir que os seus dados sejam compartilhados com as agências anunciantes, o que configuraria a ausência de consentimento. Já a Vivo nega a prática ilegal e explica que os clientes podem, sim, se recusar a dividir suas informações pessoais com os anunciantes a qualquer momento. Para isso, a empresa diz que é só entrar em contato com a central de atendimento e solicitar esse cancelamento. Hoje, o Apple Pay finalmente chegou ao Brasil por meio de uma parceria exclusiva de 90 dias com o Itaú Unibanco. A novidade permite que os clientes do banco que têm cartões emitidos pela instituição financeira e que tenham o iPhone 6 ou modelo superior, registrem os seus cartões para as compras em estabelecimentos comerciais compatíveis com a tecnologia. A exclusividade temporária com o Itaú também inclui ações promocionais em algumas redes locais de varejo, incluindo o Pão de Açúcar e a rede de lanchonetes The Fifties, em compras feitas com o serviço da maçã. Para usar o Apple Pay, os usuários devem abrir o aplicativo Wallet, realizar o pagamento do cartão e seguir as instruções na tela. Com o cartão registrado no aparelho móvel, é só fazer o pagamento em estabelecimentos com máquinas compatíveis com o Apple Pay por aproximação. As transações financeiras exigem a confirmação e autenticação por meio da leitura da impressão digital ou via Face ID, no caso do iPhone X. Vale lembrar que as principais concorrentes da gigante de Cupertino já contam com soluções de pagamentos digitais aqui no Brasil, como a Samsung, que lançou o Samsung Pay no país em junho de 2016, e a Google, que lançou o Android Pay por aqui em novembro de 2017. Em fevereiro, quando o Canaltech esteve lá no MWC 2018, em Barcelona, a gente conseguiu dar uma primeira espiada no Zenfone 5 da Asus. Agora, a fabricante confirmou que ele vai ser apresentado oficialmente no próximo dia 12 de abril. A chegada do aparelho às lojas deve acontecer em junho. O smartphone conta com tela de 6,2 polegadas, 2.246 x 1.080 pixels de resolução e design diferenciado que ocupa 90% da parte frontal do aparelho, e sim, tem o tal notch. O novo aparelho da Asus chega com processador Snapdragon 636, opção de 4 ou 6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno, bateria de 3.300 mAh e Android 8.0 Oreo. Com foco na fotografia, o Zenfone 5 conta com uma dupla de lentes inteligentes, sendo a principal equipada com sensor Sony IMX363 e objetiva com abertura focal f1.8. O Facebook vai adotar mais uma ferramenta para combater as fake news. Nos Estados Unidos, a empresa está testando desde outubro do ano passado um mecanismo que apresenta informações detalhadas sobre o autor de uma notícia divulgada na rede social. Ao clicar no nome assinado em uma notícia, o Facebook mostra uma aba com informações do jornalista na Wikipedia, com a biografia do autor, outras publicações parecidas e um botão que permite o usuário seguir essa pessoa. Além disso, a rede social ainda vai adicionar uma ferramenta que mostra se e quais amigos compartilharam aquela informação. A noção é que nem todos os autores têm uma página detalhada na Wikipedia, e por isso, nesse caso, o site quer levar os usuários a acreditarem que se um amigo compartilhou aquela informação, então talvez ela seja verdadeira, o que não é necessariamente correto, né? Essa é apenas mais uma das medidas que a empresa tomou para amenizar os problemas com notícias falsas. Entre as novidades estão parcerias com projetos brasileiros, incluindo o Vaza Falciani, que é um curso gratuito que incentiva a postura crítica no compartilhamento de conteúdos, e o outro é Fátima, um chatbot do Messenger que incentiva usuários a pesquisarem tópicos e validarem informações por conta própria. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Rumor aponta que Apple pode incluir comandos gestuais e telas curvas nos próximos iPhones. Jovem é assassinado com tiro durante live no Instagram. Facebook entra com ação no Supremo para suspender investigações no Brasil. E por hoje é só, pessoal. Mas não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!